porta bombom com frisador e sem frisador olá seja bem pessoal professora jace e esse o conteúdo que eu vou entregar para você hoje se você tem vontade de fazer o aniversário da sua ferida ou até mesmo ganhar uma renda extra trabalhando com portas doces de EVA se você quer trabalhar com frisador eu vou ler aqui nessa aula agora se você também quer aprender a fazer sem frisador então assista até o final que também a gente vai trazer essa novidade para vocês e nesse vídeo a gente tem uma surpresa para ensinar a vocês como você modelar o seu porta bombom diferente com coisas que você tem em casa já ficou curiosa? já ficou curioso para saber como é que a gente vai fazer isso? então não esquece, se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo ativa o sininho de notificações para você receber todos os vídeos que eu lanço aqui compartilha, curte também para fortalecer o canal e sem mais delongas bora para o vídeo e roda a vinheta! e até a próxima! pronto, estão preparados para mais uma vídeo aula essa vídeo aula é simples, porém vai estar ajudando a agregar vocês numa renda extra é uma lembrancinha que você pode usar para o dia dos namorados você pode utilizá-la para o dia das mães, aniversário, casamento e não tem desculpa, você pode fazer com ou sem frisador você vai utilizar coisas que você tem aí em casa do mesmo jeito que eu ensinei você a montar boneca sem frisador que eu vou deixar aqui no encard aqui em cima você pode utilizá-lo como porta doce ou como porta bombom porta brigadeiro ou como porta trufa fica ao seu critério para o que você vai utilizar então vamos dar por início para iniciar eu vou mostrar aqui para vocês o frisador que eu vou utilizar esse aqui é a portuguesa conjugada você vai utilizar esse daqui para o que eu vou fazer agora se você não tem a portuguesa conjugada você faz um aí com o que você tem em casa para mim tirar o molde dele aqui vocês vão utilizar o fundo do frisador para fazer o molde, tá? agora se você tem um molde específico fica ao seu critério mas eu para fazer esse porta doce eu utilizo o fundo risco aqui de lado e faço o que? recorto em seguida, tá? se você prefere eu prefiro, gente, como eu já falei riscar com o palito mas se você não tem uma visão tão aguçada você risca com a caneta mesmo aí aqui vai recortar cuidado, gente, para quando você for riscar o porta doce ou qualquer coisa quando você for cortar para a marca da caneta não aparecer cortei, cortei aqui vou colocar a minha sanduicheira para aquecer pronto, gente a minha sanduicheira está aquecida vou colocar o EVA dentro dela para aquecer olha, todas as peças tem esse ganchinho e um furinho aqui, ó você vai retirar de uma maneira que ela fique aqui do ladinho da peça para quando você tirar daqui já encaixar, tá? mas os nossos frisadores vão cabinho eu que não gosto de trabalhar o cabelo prefiro trabalhar sem a peça, o EVA aquecido coloco aqui dentro da peça venho com a mão sobre a outra em uma, duas, três ó, aqui eu estou espalhando para ficar bem frisado ó quando tira tá vendo? ó para dar o formato do porta-doce eu não vou tirar a sanduicheira daqui não vocês podem fazer aqui, ó porta-bombom com esse remodelado ou com ele normal, tá? então eu vou aqui deixava assim para você, se eu fosse aquecer novamente essa pétala na sanduicheira o que é que ia acontecer? ela ia desmanchar então eu vou fazer da maneira que ela aqueça só o meio dela esse frisador aqui é a portuguesa conjugada olha, eu seguro assim dessa forma e deixo pegar na sanduicheira somente o fundo dela e vou colocando e vou tirando vou colocando e vou tirando até de uma forma que desmanche o frisado só de baixo se você fizer assim colocando e tirando colocando e tirando e não colocando é encaixando as outras as laterais das pétalas ele não vai desmanchar o frisado é só o fundinho que eu quero ó então eu só vou aquecer o fundinho dele aí sim aquecido venho coloco na peça centralizo e pressiono quando você for tirar essa peça você dá uma giradinha nela assim ó ó como ela fica tão vendo ó aí aqui é porque infelizmente não dá pra vocês verem mas ela fica belíssima o fundo dela aí aqui o que é que você vai fazer você vai passar se você quiser você deixa da cor ou você é passa uma tintazinha aqui pra fazer o porta doce tá não vou por enquanto utilizar o porta bombom nenhum dos dois vou desligar aqui minha sanduicheira agora vamos pra montagem desse porta doce ou porta bombom como você quiser achar como você achar melhor quando eu me refiro o porta doce porque você pode colocar um doce fino aqui um bem casado um brigadeiro maior um beijinho maior um doce mais específico mais especial ou se você quiser um porta doce um porta bombom serenata uma trufa e até copiquete dá pra você fazer os mini copiquete e colocar também de apoio aqui nesse porta bombom ou porta doce tá vamos agora iniciar a montagem eu prefiro usar cola instantânea esse daqui foi o que eu acabei de fazer esse daqui só que eu já tenho aqui três prontas já pintadas como foi que eu fiz gente ó essa daqui nota que tá menor que foi que eu fiz eu dei uma diminuída aqui com a tesoura cortei menor e ela ficou assim e pintei de outra cor pintei aqui primeiro de rosa eu pintei depois que eu frisei só pra pegar mais nessas alturas e no alto relevo ó tão vendo e essa menor eu fiz cortei ela como vocês estão vendo menor ó né ó tá vou fazer esse porta bombom com três pétalas somente muito simples fácil de fazer vou começar por essa daqui que é a principal vou colar ela aqui intercalando pra ela aparecer a cola só no fundinho do porta doce ou do porta bombom encaixo aqui uma na outra e pressiono pra ficar coladinho em seguida vou colocar essa última aqui também e vou colar ela gente muito simples esse quando você faz esse porta bombom ou porta doce com a portuguesa por ela ser uma peça aberta ela destaca então não precisa você ficar fechando pétala por pétala é a intenção dela é fazer ele abertinho assim mesmo já colei viu que é prático fácil aqui esse papelzinho sempre é importante mesmo que você deixe o doce exposto você tem que colocar uma proteção entre o porta bombom e o próprio bombom então aqui eu coloco ele e em seguida o que vai fazer com que ele desça e o bombom fique preso no porta doce é o próprio é o próprio bombom ó quando você coloca aqui deixa eu organizar ele mais pra cá um pouquinho ó tão vendo olha que coisa linda e ele fica preso ó não precisa de cola ó vou segurar aqui de lado pra vocês verem ó porque é que ele tá preso porque eu fiz o fundinho dele apropriado pra o apoio dele tá ó tão vendo apropriado esse apoio aqui de baixo tanto eu vou ensinar vocês fazerem usando o a peça apropriada ó ou essa remodelada tem dela quadrada também que no momento hoje não estou não tenho ela ou ela comum como também além desses eu vou ensinar você fazer com que você tenha em casa pra não ter desculpa de não fazer mais os seus portas doces porque não tem frisador vamos pra o próximo vou agora utilizar esse moldezinho aqui vou fazer esse sem frisador pra pétala tá mas eu vou utilizar o frisador pra fazer o modelo dele no meio vou colocar aqui a sanduicheira pra aquecer novamente pra fazer esse processo vou utilizar ele né um porta doce mesmo e um palito tá ok o palito é o que vai me ajudar fazer uma modelagem nele esse daqui você também viu aí no clipe no trailer no começo tem deles que você pode utilizar o frisador do mesmo jeito e só aquecer o meio ou esse processo eu vou só se você quiser só trabalhar com o porta doce ou porta bombom só com essa peça e não querer usar frisador nas bordas eu vou ensinar vocês a modelar as bordas com palito tá deixa aquecer a sanduicheira pra eu mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer ele sem frisador a minha sanduicheira tá aquecida vou abri-la vou novamente só aquecer o meio dela ó só o meio sempre colocando e tirando colocando e tirando colocando e tirando manuzinhando pegando só no EVA evitem de pegar na sanduicheira aquece aquece mas é um calor que é suportável ele não é insuportável não dá pra você suportar essa temperatura normal ele já tá aqui molinho vou aqui pegar o frisador centralizo e pressiono pra tirar o que é que eu faço dou uma torcida e puxo ó como ele fica né aí o que é que eu vou fazer com essas laterais se você quiser você deixa assim lisa ou você pode modelar ela com palito pra isso você agora vai haver necessidade da chapinha pra aquecer pétala por pétala você pode fazer esse processo de aquecer pétala por pétala na sanduicheira mas eu já não gosto eu prefiro pra se for aquecer pétala por pétala eu prefiro fazer isso na chapinha minha chapinha já está aquecida vou fazer assim gente o processo coloco aqui o palito próximo de mim deixa antes de mostrar a chapinha vou colocar aqui pra vocês verem o que é que eu faço eu pego o palito com a pontinha pra baixo depois eu aqueço essa pétala vou aquecer coloco o palito por baixo e seguro aqui gente com esses dois dedos aqui ó ó eu faço esse processo coloco o palito por baixo coloco o dedo do lado e do outro e pressiono um pouquinho ó eu aqueço aqui aquecido coloco o palito pressiono do lado e do outro e puxo um pouquinho pra cima esfrio o EVA e quando você tirar ele vai fazer assim ó esse processo vou aqui novamente aqueci ela coloco aqui seguro do lado e do outro e puxo ela pra cima espero esfriar o EVA pra poder soltar pra fazer esse efeito aqui ó esse detalhe aqui dá pra você fazer rosa dá pra você fazer flor só aquecendo as pétalas dessa forma se você não tem o frisador estão vendo ó aqui isso aqui venho com palito pressiono um pouquinho e espero ele esfriar aqui pressiono um pouquinho pra cima espero esfriar ó vou colocar aqui o meu doce pra vocês verem como é que ele vai ficar também encaixadinho aqui ó não tem desculpa pra você fazer seu porta doce com ou sem frisador agora eu vou ensinar pra vocês gente isso que eu tô fazendo pra vocês eu não aprendi com ninguém o que foi que eu fiz eu fui criando trabalhando e criando você tem que procurar se especializar em uma área por exemplo se a pessoa chega pedindo pra você um porta doce você não tem que só correr pro youtube eu correr só pra google pegue dicas assista vídeo estude antes de você fazer a peça você tem que fazer uma peça quando eu falo uma peça é isso aqui eu tô me referindo ao trabalho essa peça quando eu vou montar ela eu estudo não adianta só você pegar ver aquilo ali no youtube pegar na google e copiar isso não é ser artesão artesão é você colocar sua identidade por exemplo essa do palito eu não vi ninguém fazendo mas eu coloquei o palito achei melhor eu vi as pessoas beliscando só quando beliscava ficava muito fechado eu não queria aí eu coloquei o palito e ele tá abertinho tá vendo então você pega essa dica que eu trouxe e acrescenta alguma coisa tá como essa que eu vou dar agora pra vocês com esse porta doce aqui eu observei eu e o professor Josimar mais ele do que eu que quando ele faz assim ó ele fica belíssimo olha gente belíssimo só que ele fica lá no fundo quando eu venho e coloco um bombom aqui dentro o que acontece sumiu o frisado porque ele é no fundo sumiu então o que é que eu posso fazer pra trazer esse frisado pra cima e fazer com que essa peça fique mais interessante o que é que eu posso fazer a gente fez o Josimar deu a ideia de eu frisar uma peça e tirar só o fundo ficando assim esse aqui é detalhe da peça mesmo viu e ficar assim dessa forma o nome que o professor Josimar deu foi caixinha surpresa porque vou mostrar pra vocês vou tirar aqui o excesso desse dessa embalagem vocês não esqueçam essa embalagem que vocês podem fazer pode ser de papel alumínio plastifilme ou até mesmo já tem uns uns plásticos desse apropriado pra doce fica ao seu critério vou colocar aqui certo vou colocar aqui e vou mostrar aqui cobrir o fundo o que é que eu posso fazer pra trazer esse frisado olha que diferença esse frisado pra cima gente a gente colocou essa tampinha aqui como um porta doce surpresa olha como é que ele funciona mas se eu colocar assim ele vai soltar eu sabia que vocês iam perguntar isso se colocar ele vai soltar gente um pinguinho de cola antes de colocar o doce um pinguinho de cola aqui ó você vai fazer de uma maneira que ele fique uma tampinha ó você corte ele que ele fique bem encaixado aqui botou um pinguinho de cola aqui pressiona pra secar tá e aqui você vai colocar o que você quer dentro vamos supor se eu fosse fazer um pra casamento eu poderia colocar uma aliança poderia colocar um parzinho de de imã de geladeira pequenininho de pombinhos poderia colocar uma mini bíblia poderia colocar um bombom o que é que isso vai fazer para as pessoas aguçar a curiosidade das pessoas para elas quererem saber o que é que tem aqui dentro então eu coloquei vou colocar um doce mas você pode colocar um chaveiro de bíblia você pode colocar uma ponteira de lápis um chaveirozinho pequenininho olha a pessoa vai ficar curiosa aí aqui você vai fazer o seguinte depois que você colocou que ele está saindo do outro lado também se ele ficar saindo um pinguinho de cola só no EVA espera secar um pouquinho e pressiona ó esse pinguinho de cola você fechou ele tá aqui e a pessoa não sabe o que é e quando a pessoa tirar eu vou mostrar para vocês não rasga por quê? porque você colocou só um pinguinho de cola a pessoa vai ficar curiosa para saber o que é que tem aqui dentro aí como eu falei eu coloquei um bombom mas você pode colocar o que você quiser de acordo com o tema da festa ou de acordo com o tema que a sua cliente pediu dentro gente qualquer doce o que você quiser colocar seja de alimento ou seja da pessoa uma coisa útil que a pessoa vai utilizar um chaveiro como eu falei qualquer coisa você coloca aqui dentro depois eu esperei secar ó a pessoa vai puxar aqui ó ó ó vê vê que coisa interessante mais um modelo diferente aí para você fazer para agregar o seu trabalho não é verdade vou para o próximo agora sem frisador utilizando coisas que vocês tem em casa pronto gente agora vamos utilizar coisas que vocês tem aí em casa que dá para vocês fazerem um porta doce sem precisar de frisador vocês pensam que eu não leio os comentários é? eu leio os comentários sim e num deles me pediu para eu trazer mais trabalho sem frisador então é isso que eu vou agregar com vocês também porque para a gente ser um bom artesão não temos que estar dependendo só de uma forma ou só de uma maneira específica nós temos que estudar e uma das maneiras que eu faço isso passando para vocês também é lá na escola as pessoas lá da escola a gente não dá nada pronto a gente dá a maneira de vocês fazerem mas cada um usa a sua criatividade e lá elas estão se desenvolvendo muito eu olho pela percepção de quando a gente manda uma imagem e pergunta o que é que elas acharam já tem outra visão então se vocês aqui no youtube imagina eu estou trazendo esse conteúdo imagina o que é que a gente não está preparando lá então tem aulas que a gente coloca lá que não libera aqui para vocês como a rosa de vidro que parece uma rosa de vidro o pavão e mais aulas que a gente vai trazer lá belíssimas eu e o professor Josimar estamos nos dedicando muito à escola a gente se dedica ao youtube e também se dedica lá mas lá é uma dedicação maior porque as pessoas estão pagando por um conteúdo melhor melhor que eu diga assim mais especializado para profissional tá então nosso profissionalismo além daqui ele também está lá agora lá é mais focado e uma maneira de retribuir aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho e estão nos ajudando gente 20 reais a primeira mensalidade e 15 reais por mês para você ter um conteúdo de qualidade aí na sua casa sem precisar você sair de casa se locomover para outro lugar gente é aquela coisa uma pessoa um profissional sabe que um valor desse é isóleo para o que tem de retorno para você você ter dois profissionais duas pessoas capacitada disponível para você 24 horas veja é outra coisa né então vamos voltar aqui vou montar esse porta doce sem frisador vou utilizar esse molde eu peguei da internet gente ó eu botei lá assim ó flor de 5 pontas claro ele era um pouquinho maior eu aumentei no computador nem imprimi vou aqui gente olha o que é que eu vou utilizar para fazer o fundo do doce você tem um frasquinho desse ah não tenho mas você tem alguma superfície arredondada dessa forma então você vai poder fazer essa parte aqui é que vai ficar para cima vou aqui de novo lembra aquela técnica de só aquecer o meio pronto é isso que eu vou fazer coloco o tiro coloco o tiro e assim vou fazendo vou encostando na sanduicheira e tirando encostando na sanduicheira e tirando até ele ficar bem aquecido vou colocando e tirando colocando e tirando nota que ele já está quase no ponto que eu quero aí aqui eu venho ó centralizo e pressiono puxo para baixo puxa para baixo mesmo e olha pronto olha aqui as pontinhas vão ficar assim não gente não vão ficar assim vou aqui pegar a chapinha e fazer o mesmo processo que eu fiz na outra pétala na outra que eu montei para vocês deixar minha chapinha aquecer aqui já está o formato dele agora é claro gente vocês não vão deixar a pontinha dela assim eu acho melhor não eu acho melhor você dar uma trabalhada aí tem gente que diz assim já se mais trabalhar assim dar um trabalho gente eu quero saber o que é que a gente não tem trabalho hoje né artesanato é isso é você amar o que você faz eu faço porque eu amo o que eu faço você tem que amar não faça só por dinheiro não viu faça porque você ama o dinheiro é uma consequência faça porque você gosta de fazer ó aqui eu vou colocar a pontinha vou aquecer aqui ó muito obrigada a vocês dos comentários muito obrigada mesmo vocês que comentam isso tá ajudando muito o nosso canal e olha o resultado vocês já notaram que tem comercial aí né tem então por favor não custa nada vocês assistirem isso ajuda muito no nosso crescimento ó tão vendo que coisa belíssima aí eu venho com doce aqui ó e o que foi que eu gastei só o EVA utilizei utilizei cola não só aqueci e usei um frasquinho de tinta que se você não tiver especificamente esse frasquinho você pode utilizar qualquer superfície aí que dê esse efeito pronto vou mostrar pra vocês o resultado da aula de hoje gente eu trouxe aí uma aula pra quem gosta de trabalhar com frisador com EVA e se você não é especialista mas você não tem nenhum frisador mas você quer fazer o aniversário da sua filha você quer fazer aniversário de menino aí o que acontece você não precisa fazer isso aqui com esse formato de flor você pode só deixar redondinho esse que eu fiz aqui sem o frisador ó deixa redondinho faz azul azul bebê até uns EVAs estampados também que vocês podem aproveitar enfim a gente trouxe essa criatividade agora vocês procurem aprimorar coloquem a identidade de vocês eu deixei esse branquinho aqui ó porque se você quiser é o mais simples só com uma pétala ou se você quiser ele mais cheio ó ou surpresa aqui sem frisador com frisador tá então olha espero que vocês tenham gostado dessa aula foi feita como eu falei foi elaborada com muito carinho pra vocês assistam as propagandas não só do meu canal não gente assista de todos os criadores de conteúdo porque o que a gente ganha pra trazer e ganha pouquinho é nesses comerciais é vocês curtindo é vocês comentando isso é uma forma de vocês retribuírem o carinho que nós temos nós criadores de conteúdo para o youtube pra vocês com o tempo que a gente dedica da nossa vida pra trazer esses conteúdos pra vocês a retribuição de vocês é o que? comentando curtindo compartilhando divulgando pra que o canal cresça cada vez mais e para que nós possamos trazer mais desses tipos de conteúdo pra vocês pois bem espero que vocês tenham gostado essa aula foi elaborada com muito carinho se você chegou até agora não é inscrito se inscreve aqui embaixo deixa aquele like comenta pra eu ler eu leio todos os comentários então eu vejo lá gente pedindo pra trazer sem frisador pra trazer flor pra trazer o que você quiser comenta lá dê sugestões que com certeza no decorrer desse tempo a gente vai trazer pra vocês tudo na sua hora tudo na sua medida mas a gente vai procurar atender todas vocês e se você ainda não é inscrito lá na nossa escola quer se inscrever ficou curiosa pra saber como é o nosso trabalho lá chama aqui no whatsapp a primeira mensalidade é 20 reais posterior é 15 reais por mês gente esse valor é muito pouco para o conteúdo que a gente está dando pra vocês lá beleza lá a gente já tem mais de 8 vídeos temos tudo passo a passo e sem contar que na disponibilidade que nós temos lá para as alunas então elas mandam os trabalhos dela pra gente a gente analisa diz o que é que pode melhorar a gente dá dicas também individual então se você nós estamos 24 horas lá disponível para as nossas alunas então se você quer uma opinião profissional mesmo não opinião de pessoas que fazem curso como você mas de pessoas que dão aula realmente eu tenho 13 anos de sala de aula e o professor Josimar tem mais de 30 anos então nós dois somos especialistas mesmo então lá tanto você vai ter a nossa opinião sincera pra você fazer de uma forma que o seu trabalho fique mais bonito e fique mais vendado pois bem já falei demais fiquem com Deus e até a próxima tchau